Eu sinceramente penso que o sucesso somente é sucesso quando é compartilhado. Então eu assumi como uma missão pessoal formar uma nova geração de empreendedores no Brasil. O Brasil recebe para uma conversa o empresário Carlos Wieser, que é um exemplo de empreendedorismo no Brasil. Doutor Carlos, obrigada pela sua presença aqui, por essa conversa. Quero começar partindo dessa apresentação que eu fiz sobre a sua história, sobre o seu personagem para a economia brasileira, de empreendedorismo. A gente está vivendo, talvez, o que pode ser o grande boom de empreendedores no Brasil, até como saída da crise, como saída para o desemprego. O senhor vê esse movimento? O senhor enxerga a possibilidade de se virar um grande movimento no Brasil nos próximos anos? Felizmente, nós estamos conseguindo ver a luz no final do túnel. A economia brasileira, conforme você sabe, ela é cíclica. Nem sempre ela está no topo do sucesso, porém, nem sempre ela vai ficar no abismo do fracasso. Nós temos um período que varia de 3, 4, 5 anos. A economia está bombando, fazendo sucesso, atraindo investidores internacionais. E, lamentavelmente, depois vem um período recessivo, como nós estamos passando hoje. No entanto, todos os números, todos os indicadores estão apontando para um 2018 muito favorável. O emprego está retomando, a indústria começa a ter sua reação. Nós vemos as empresas acreditando num cenário melhor. E tudo isso daí gera um otimismo que é favorável para o ambiente econômico. Agora, por outro lado, você sabe que eu lancei recentemente o maior projeto de empreendedorismo social desse país. Juntamente com as minhas filhas Thais e Priscila lançamos o projeto Aloha, que irá qualificar, treinar, orientar, motivar, premiar 10 mil novos empreendedores. Nós faremos isso através do modelo moderno de distribuição, que é o marketing do relacionamento. E nós já temos hoje, para você ter uma ideia, em apenas 4 meses de operação, 5 mil empreendedores cadastrados nesse programa em nível nacional. Com o incentivo das minhas filhas, nós estamos lançando esse projeto, que ele é mais de cunho social do que de cunho para aumentar o patrimônio do grupo Esforza. Por que eu digo isso? Eu acho que todo empreendedor, ele tem como missão, como um projeto de vida, compartilhar o sucesso que ele construiu. Eu, sinceramente, penso que o sucesso somente é sucesso quando é compartilhado. Então, eu assumi como uma missão pessoal formar uma nova geração de empreendedores no Brasil. Por quê? A pessoa que quer fazer um alto investimento, abrir uma loja Taco Bell, por exemplo, ela vai precisar desembolsar 2 milhões de reais. Para abrir uma loja Mundo Verde, é preciso 500 mil reais. Uma escola WhatsApp, 250 mil reais. Até uma escola de futebol do Ronaldo, não sai por menos de 100 mil. Mas isso eu não tenho 1 milhão, 2 milhões, mas se eu tiver 1 mil, 2 mil reais, eu posso participar do projeto Aloha, que me dá uma fonte de renda extra e pode se tornar um negócio muito lucrativo a médio e longo prazo. Então, por isso que eu digo que é um projeto de qualificação, orientação, treinamento e, acima de tudo, formação de novos empreendedores. Qual é o propósito que o senhor acha que não pode faltar na mente e na visão de um empreendedor? Posso ser sincero? Claro, deve. Então, eu descobri que a empresa é o reflexo nítido da mente do seu gestor, do seu empreendedor, daquele que está à frente da empresa. E eu costumo brincar, dizendo o seguinte, se a pessoa vem da área tecnológica, ele vai criar os melhores sistemas de controle, relatórios, todos os números vão estar muito bem apresentados de forma automatizada. Se a pessoa veio da área de RH, ele vai criar um convento de freiras. Parece que todo mundo trabalha em harmonia, com paz, não tem conflito. Eles resolvem da melhor forma possível. Talvez eles não vendam nada, mas é uma maravilha aquela empresa. Se o indivíduo vem da área contábil, da área de contabilidade, ele foi um técnico em ciências contábeis, ele vai contabilizar cada entrada, cada saída. Vai desperdiçar um centavo. Não vai desperdiçar, vai ser assim um controle perfeito. A empresa pode somente dar prejuízo, mas o prejuízo vai estar bem documentado. Agora, se o indivíduo vem da área comercial, se ele é um profissional de vendas, talvez ele não entenda nada de sistema, talvez não entenda nada de RH e não entenda nada de contabilidade. Mas a empresa dele vai vender, vender, vender. E é justamente essa empresa que vai ter sucesso no mercado. Porque o que não pode faltar numa empresa é vendas, vendas, vendas. Eu acredito que todo empreendedor responsável, ele assume como missão o treinamento, qualificação, a orientação, a motivação, a transformação do seu colaborador. Uma das grandes satisfações que eu tenho com o projeto Aloha é exatamente esse. Muitos dos nossos consultores e empreendedores, eles nunca empreenderam na vida. Alguns deles ainda estavam nos bancos escolares como universitários. Outros estavam empregados e alguns estavam desempregados. Alguns são até donas de casa que nunca trabalharam fora de casa. Mas, independentemente dessa origem ou de onde eles vieram, a fonte, nós somos capazes de dar semanalmente a orientação necessária, dar os elementos técnicos, dar os elementos motivacionais, dar os elementos de ordem emocional, de forma tal que a pessoa consiga ter a motivação necessária para fazer o processo de transformação. Porque eu costumo dizer que antes que o sucesso aconteça de forma externa, tem que ter uma vitória interna. Ou seja, a pessoa precisa ter essa capacidade de acreditar em si mesmo, acreditar num projeto e acreditar no seu sucesso. A partir do momento que ele aceita isso, daí ele está predisposto a um caminho, a uma trajetória bem sucedida. O senhor é um desses exemplos, que acreditou em si mesmo, acreditou no próprio negócio, mas, acima de tudo, o senhor acredita no Brasil, porque, diante de todo esse cenário que a gente vive, o senhor acredita que a gente vai conseguir superar essa fase aí lamentável que passamos nos últimos anos? Certamente. O título do livro que eu lancei recentemente é Do Zero ao Milhão. Ou seja, eu descrevo a minha trajetória como eu literalmente comecei, aos 30 anos, desempregado. Um determinado dia eu cheguei na empresa, meu chefe me chamou e disse Carlos, a empresa está passando por um momento de redefinição, reengenharia, e nós vamos fazer algumas mudanças e você faz parte das mudanças. Naquele momento eu pensei que ia ser promovido. O senhor foi, né? De um jeito ou de outro, para descobrir lá na frente, né? Mas, para a minha surpresa, eu fui demitido. Mas você tem razão. Aquele momento que teria sido uma tragédia para mim, acabou se transformando em uma oportunidade, porque foi ali que eu comecei a empreender, lecionando na minha casa para um aluno, dois alunos, três alunos, e com o passar dos anos, aquele que foi um embrião, se transformou na maior rede de ensino de idiomas desse país e do planeta. Então, às vezes, eu costumo falar como você falou. Uma tragédia pode se transformar em uma grande oportunidade. É hora de acreditar no empreendedorismo no Brasil, então. Certamente o Brasil é um país de oportunidade. Eu sou apaixonado pelo Brasil, tenho 14 empresas nesse país, eu invisto na mão de obra, eu contrato brasileiros, eu gero oportunidade para os brasileiros, tenho a maior satisfação de estar no Brasil, então, é um país de grande oportunidade.